Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo pro seu titular Ei, bebê! Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Não batesse em beat forte Onde tem que ser discreto Enxergasse o sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Há mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem Quero te ver acordar sem maquiagem E aí E aí Jante avião O comandante e o embaixador Gustavo Lima, embaixador Jante avião Obrigado, filho Deus te abençoe Fala comigo, bebê Falei Valeu Valeu, Rio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Obrigado.